O Mirante de São Benedito é considerado um dos principais pontos turísticos do município de Bragança. Ele está localizado ali, na comunidade do Camutá. E daqui da orla do Rio Caeté, a gente tem uma visão privilegiada. Mas é estando aqui, no ponto turístico, que é possível observar com mais atenção os problemas estruturais que o tempo ofereceu ao Mirante de São Benedito. O forro, na área abaixo da imagem, praticamente está danificado. Na parte interna da capela, existe uma ameaça de desabamento desse forro, além de outros problemas estruturais que o Mirante está passando. Aqui, as infiltrações já ocuparam parte do teto. Mas do lado de fora, além do forte vento, da chuva, o forro de PVC, com base de madeira, tem um inimigo silencioso. Os cupins. Nossa equipe registrou o rastro dos insetos que se alimentam deste material. Como se não bastasse, fiações e lâmpadas foram furtadas. Mesmo com a segurança implantada pela Prefeitura, com a colocação de grades no acesso ao Mirante, tem malfeitores que se aproveitam de horários isolados do ponto turístico para roubar. Para quem gosta de subir mais próximo da imagem, do ponto mais alto permitido, para ter a visão privilegiada de Bragança, importante ter muita atenção aos degraus da escada, que também estão comprometidos. Em resposta ao jornalismo do SBT, a Prefeitura deve iniciar os reparos e manutenção na próxima semana. A última vez que o Mirante foi reformado foi em 2019, com a inauguração da nova imagem de São Benedito, através de uma cooperação técnica entre as Secretarias de Estado de Cultura, a Secult, e de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, a CEDOP. Legenda Adriana Zanotto